Olá, hoje vamos explorar o ODS 15, que trata da vida terrestre, um dos pilares mais importantes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse objetivo busca proteger e recuperar os ecossistemas terrestres, usar as florestas de maneira sustentável, combater a desertificação, reverter a degradação do solo e preservar a biodiversidade. Florestas, montanhas e zonas áridas são essenciais para o equilíbrio do planeta, pois fornecem alimentos, água limpa e são o lar de milhares de espécies, incluindo muitas ameaçadas de extinção. A preservação dessas áreas é vital não apenas para a sobrevivência das espécies, mas para a nossa própria existência. O ODS 15 estabelece metas ambiciosas. Até 2030, devemos combater a desertificação, restaurar terras e solos degradados e proteger os ecossistemas de montanhas. Além disso, uma meta urgente é reduzir a degradação dos habitats naturais e deter a perda da biodiversidade. Outro ponto fundamental é a gestão sustentável das florestas. Parar com o desmatamento e aumentar o reflorestamento exige ações globais e locais. Isso inclui a execução de políticas que promovam o manejo sustentável e o reflorestamento de áreas degradadas. E o que você pode fazer para contribuir com a proteção da vida terrestre? Por exemplo, dê preferência a produtos orgânicos. Eles reduzem o uso de agrotóxicos e conservam o solo e os recursos hídricos. Também é essencial não comprar animais silvestres e denunciar qualquer tipo de comércio ilegal. Esse tráfico é uma das maiores ameaças à biodiversidade. Você pode, ainda, apoiar campanhas que promovam a importância da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais. Outra ação simples é utilizar papel reciclado, o que diminui a pressão sobre as florestas. E que tal transformar o seu quintal em um ambiente verde? Se você tem espaço, prefira plantar um jardim, uma horta ou até um pomar. Isso contribui para a biodiversidade e ajuda a manter o solo saudável. Você também pode aprender a reutilizar os resíduos orgânicos da sua casa, reduzindo a quantidade de lixo enviada aos aterros sanitários e criando adubo natural para suas plantas. Para combater a desidificação e a degradação dos solos, evite e permeabilizar áreas do seu cantal. E sempre que possível, plante árvores e arbustos que ajudam a reter água e nutrientes no solo. Converse e solicite aos representantes da Prefeitura e da Câmara para que ações desse tipo sejam tomadas nas ruas e praças da sua cidade. É importante também praticar o consumo consciente e ser responsável pelos resíduos recicláveis que você e sua família produzem, encaminhando-os para os devidos locais de descarte. Ao fazer isso, ajudamos a reduzir a quantidade de lixo que polui nossos solos e rios. Cada atitude conta, desde o uso responsável dos recursos naturais, até a luta contra a caça e o tráfico ilegal das espécies protegidas. O futuro da vida terrestre está em nossas mãos e juntos podemos proteger, recuperar e promover um planeta mais saudável e sustentável para todos. Vamos cuidar da nossa casa comum e garantir que as futuras gerações possam usufruir de um mundo cheio de vida e biodiversidade. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri